Em Petrópolis, polêmica no aumento da passagem do transporte público na cidade. A Prefeitura concedeu um reajuste que eleva a tarifa para R$ 3,20, mas a Câmara de Vereadores considerou o aumento irregular e conseguiu uma liminar na Justiça para impedir esse aumento. Veja na reportagem. O que você acha do aumento da passagem de R$ 2,80 para R$ 3,20? Absurdo. Eu acho um absurdo. Se for para Itaipava, tudo bem, é um trajeto cumprido. Agora aqui para o centro eu acho caro. Quem é salariado sabe muito bem disso, porque não é fácil. Trabalha todo dia, precisa do ônibus, como é que fica? Publicado no Diário Oficial do último dia 30 de dezembro, a tarifa de transporte público de Petrópolis deveria passar a partir de amanhã para R$ 3,20. Um reajuste de mais de 14%. Mas a Câmara de Vereadores conseguiu uma liminar neste fim de semana adiando o aumento. O tempo está muito escasso ainda, foi um tempo pequeno, por isso nós pedimos se eliminar para que a gente possa ter mais tempo para analisar. De acordo com o presidente da Comissão de Transporte da Câmara, foram identificadas irregularidades na planilha de custos, como um aumento de mais de 170% nos salários dos diretores das empresas. Essa planilha passou pelo Comutran, não é mesmo? Ela passou pelo Comutran na última reunião que teve lá, mas o pessoal também não analisou ela, né? E foi encaminhada sem valores, do valor do preço do aumento da passagem e o dia que ia ser aumentada a passagem. Então pegou todo o Petropolitano de surpresa. Há dois anos, a tarifa do transporte público de Petrópolis passou de R$ 2,50 para R$ 2,80. Seis meses depois, houve uma redução de R$ 0,15 em função das manifestações que ocorreram por todo o Brasil. Para isso, as empresas receberam uma isenção de impostos concedida pelo governo federal. Mas os empresários alegam que essa isenção não foi suficiente. Em menos de um ano, a tarifa voltou para R$ 2,80. Em 2012, a tarifa era R$ 2,80. Em 2013, ela sofreu uma redução para R$ 2,65, que não teve uma compensação de isenção tributária. Essa isenção tributária não foi suficiente? Não, de forma alguma. Não equilibrou mesmo. Não representou uma compensação para redução, de forma alguma. A Prefeitura também anunciou um desconto de R$ 0,10 para quem usar o cartão de bilhetagem eletrônica. O objetivo seria desonerar os empresários que compram o vale-transporte para os funcionários. Mas, ainda segundo o vereador, o aumento pode ser maior do que se imagina, porque as empresas estariam cobrando despesas retroativas a 2014, que já teriam sido consideradas no aumento de abril do ano passado. O análise lá dos técnicos, em vez de ser 14,29, é 20 pontos alguma coisa, de aumento de abril de 2014, agora para dezembro de 2014. Pois é, ninguém quer começar o ano novo pagando mais caro no transporte público. A gente espera que essa liminar resolva o problema e que realmente a passagem não tenha um aumento tão grande na cidade imperial.